Tá cansado de jogar normal? Eu não fiz antes de deixar o móvel que ninguém sabe qual que é Você aperta em jogar Ah! Jogar Móvel rápido Jogo rápido X Você escolhe um lado, vou escolher esse lado aqui Aí você vem aqui Futebol Volta Futebol Aqui Voltar Partida única Você escolhe qual que vocês querem No meu caso Aqui Eu vou jogar 3x6 sem goleiro É só isso Aí você escolhe o time que você Que você quer jogar E o time que você quer enfrentar No meu caso aqui Eu quero o Masturonite e o PSG Então aqui eu vou escolher a roupa Azul e a roupa branca Aí você escolhe aqui o estado O meu aqui O meu aqui eu vou escolher esse aqui de São Paulo X Aí aqui ó Você pode escolher profissional Internacional Endário Iniciante Amor Amador Sim Sim Mipro Profissional No meu caso aqui Eu vou colocar Internacional Não Profissional Aí Bolinha Para voltar X Aí Pronto É só você jogar Pode ser Então